Opa, Thiago! Qual é, mano? Entra aí, pode entrar aí. Demorou, deu... Ô, mano, esse cachorro aqui, véi? Não, mano, relaxa que ele não morde não, ele só te julga. É o quê? Pode entrar, rapaz. Você acha que vou perder meu tempo mordendo um derrotado, um fracassado como você? Um homem velho desse podendo trabalhar, ajudar o pai e a mãe desde casa. Você tá vindo aqui jogar videogame uma hora dessa. Você não tem vergonha na cara, não? Tem vergonha na cara, não? Trema de medo de mim, derrotado. Trema de medo de mim. Que viagem assim, Zê? Eu te falei, mano, não morde nada, só fica te julgando. Derrotado!